Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Jogo a Jogo, o programa onde vamos fazer a análise à vitória do Sporting de Braga sobre o Rio Ave, vitória por 3-0 com os golos de Paulinho, Ricardo Horta e Francérgio a dar a vitória para a formação de Carlos Carvalhal, que alcança o quarto lugar e soma agora 21 pontos na Liga Noz. Para fazer a análise à antevisão também ao próximo jogo do Sporting de Braga frente ao Boa Vista, quando estamos em estúdio com o Barroso, Barroso Ansemães, muito obrigado pela sua presença. Uma exibição sólida do Sporting de Braga frente a um adversário difícil, que é este Rio Ave. Sim, sem dúvida, o Rio Ave, já tinhas falado aqui que era uma equipa muito difícil e o jogo viu-se nitidamente que foi complicado. O Sporting de Braga ganhou por 3-0, mas o resultado também, pensei que é um bocadinho exagerado, 3-0, mas o Sporting de Braga venceu bem. Acabou por ter logo a lesão do Galeno que veio a atrapalhar um bocadinho as contas. Depois a equipa reencontrou-se, fez o golo numa altura muito importante da partida e depois na segunda parte, como sabemos, o Sporting de Braga, e também já o falámos muitas vezes aqui, adapta-se facilmente à maneira de jogar, tanto das equipas que se fecham ou das equipas que jogam mais de um ataque continuado. O Sporting de Braga adapta-se muito bem também na transição e na segunda parte, foi claramente superior. Não é que tivesse grandes oportunidades, o Sporting de Braga foi muito eficaz, mas foi claramente superior para o golo, praticamente na segunda parte não teve uma oportunidade de golo. O Sporting de Braga que entrou no jogo a pressionar alto. A saída do Galeno, e tal como Carlos Carvalhal falou ontem, acabou por condicionar um bocado ali aquela fase do jogo em que o Rio Ave conseguiu crescer. O facto de conseguir chegar ao golo da primeira parte acaba por ser também fundamental para tranquilizar a equipa para enfrentar a segunda parte. Foi mesmo fundamental. O golo antes do intervalo deu mais tranquilidade à equipa. A saída do Galeno atrapalhou um bocado, mas no fundo também acabou por se calhar por ter aproveito de outras situações. O Sporting de Braga, por exemplo, quando entrou o Mojratti, acabou por ficar com mais gente ali no meio campo, deu mais liberdade ao Francérgio. O Francérgio é um jogador que aparece muito bem na zona de finalização. Eu penso que a partir daí até ganhou mais o meio campo, conseguiu com mais qualidade. O Rio Ave, por isso na segunda parte, praticamente não teve uma oportunidade. O Sporting de Braga jogou e controlou sempre o jogo. Nunca deu a ideia de poder haver até problemas em termos de ocasiões para o Rio Ave e conseguiu com todo o mérito ganhar a partida. Foi muito pragmático e mesmo jogando bem como noutros jogos, penso que venceu claramente e deu a prova de que está aí para as curvas. Carlos Gabriel passou pelo Rio Ave na época passada. Acredita que isso também possa ter sido importante na estratégia que é definida para este jogo, sendo que conhece muito bem o adversário? Não, penso que isso não tenha muita importância. Claro que os jogadores que jogaram com ele lá no Rio Ave querem ganhar ao treinador que tinham estrenado na época anterior, mas não é por isso. Penso que o Rio Ave tem de facto uma excelente equipa, algum dos anos de boas equipas e o Sporting Braga sabe jogar com todos os momentos do jogo, viu que não dava para atacar tanto como normal e conseguiu ser mais pragmática e quando apareceu a oportunidade finalizou. O Sporting de Braga penso que em 4, 5 oportunidades fez 3 golos, portanto isso é muito bom. Às vezes queria muitas mais e não consegue marcar. Penso que 3 a 0 é um bocadinho exagerado sinceramente, mas penso que deve ser com todo o mérito. O próximo jogo frente ao Boa Vista, um adversário que não começou muito bem o campeonato, soma apenas uma vitória frente precisamente ao Benfica, é sempre um adversário complicado independentemente de não estar isso traduzido naquilo que é a tabela classificativa neste momento. A ideia que eu tenho do Boa Vista é que o Boa Vista é uma equipa que se adapta melhor a jogar com equipas teoricamente mais fortes. A prova disso é a vitória contra o Benfica por 3 a 0. É uma equipa que também gosta muito da transição. Tenho o professor João Freire que agora foi para lá, que também é um treinador que gosta muito desse tipo de jogo, de jogar em transição. Também já tenho alguma experiência nisso. Tenho alguma experiência nisso e claro que vai querer ganhar em casa. Já empatou agora no Passos Ferreira, que é sempre um campo extremamente difícil. E mais uma vez o José Paulo Freire tem certeza que vai querer ganhar o Braga de qualquer maneira. No Boa Vista sempre foi um jogo que foram muito complicados. Já quando eu jogava é complicadíssimo. É uma equipa que joga sempre com muita guerra no seu campo e o Sporting Braga vai ter problemas se não conseguir igualar aquela atitude que eles têm lá naquele campo. Mas eu penso que também já o disse, o Sporting Braga tem uma maneira de jogar. Está muito bem em termos anímicos, em termos físicos, em termos de futebol de qualidade. Portanto, jogando o futebol que sabem. Penso que o Sporting Braga, claro que vai passar por problemas, mas vai ter um bom resultado se não cometer grandes erros. Para terminarmos este capítulo, o Sporting Braga vai terminar a primeira metade da época apenas com uma derrota em casa. Que segurança é que isto pode transmitir também para a segunda fase da época? Bem, acima de tudo que vem agora um mês de janeiro, complicadíssimo, com muitos jogos. E normalmente até pode haver lesões, quando há muitos jogos assim, muito seguidos. E jogos com grande qualidade. Vamos ver como é que vai as coisas decorrerem. Depois, passando a essa fase, vai vir a Liga Europa outra vez. É difícil prever o que é que pode acontecer. O que é certo é que o Sporting Braga neste momento está num momento muito forte. Acredito que todas as equipas vão ter um abaixamento de forma. Normalmente todas as equipas passam durante a época por um abaixamento de forma. O que é certo é que esse abaixamento, que se traduz, é que o Sporting Braga, em termos de resultados, não consiga baixar. Às vezes joga-se mal, mas um campeão faz sempre, muitas vezes, um terço dos jogos de um campeão é sempre, nunca se jogam bem. Um terço dos jogos as coisas não correm bem, só que as equipas ganham. E quando se ganha, a moral começa a subir outra vez e depois aí é que as equipas conseguem manter aquela qualidade e aquela estar em cima no topo. O Sporting Braga se conseguir manter sempre no topo, depois pode lutar por muita coisa até o final. Viramos agora também as atenções para a equipa B do Sporting de Braga, que segue sem perder na Série A do Campeonato de Portugal. A formação orientada por Vasco Faísca é a líder isolada com 25 pontos. O Sporting Club de Braga B segue invicto no seu percurso no Campeonato de Portugal. A formação orientada por Vasco Faísca soma 25 pontos e conta com o registro de 8 vitórias e um empate em 9 desafios. Os guerreiros contabilizam 30 golos marcados, dado o que permite dispor do melhor ataque do campeonato até o momento e a segunda melhor defesa da Série A com apenas 5 golos sofridos. Um percurso brilhante de uma das equipas mais jovens a atuar na competição e que vai terminar o ano 2020 na liderança do Campeonato de Portugal. O percurso de excelência que a equipa B tem feito ao longo do Campeonato. Em estúdio contamos também com o Rodrigo Borges, capitão e líder da equipa B do Sporting de Braga. Borges, qual é que tem sido o segredo para este sucesso e para este percurso que a equipa B tem feito na Série A do Campeonato de Portugal? Antes de mais, boa noite. Penso que essencialmente o segredo tem sido trabalharmos diariamente para conseguir sempre dar o nosso melhor e dar o melhor de nós. E depois acho que os resultados têm sido fruto disso, principalmente. 30 golos marcados e apenas 4 sofridos. Isto é sinal também da confiança que a equipa tem tido dentro de campo porque são, lá está, dados, penso que é até mesmo a equipa com mais golos marcados em todas as séries do Campeonato de Portugal. Sim, o facto de nós desde cedo termos vindo a construir bons resultados e fazendo golos e sofrendo poucos golos, acho que veio dar muita confiança à equipa. E depois, mais à frente no campeonato, claro que se traduziu em muitas vitórias e resultados positivos. Barroso, são aqui dados também que vêm de mostrar o domínio que a equipa tem tido, sobretudo nesta série do Campeonato de Portugal. Sim, já falávamos aqui várias vezes que a equipa de esporte também é, de facto, o grande candidato a passar a ser a sério. Tem miúdos de grande qualidade. O Rodrigo está aqui, o miúdo de qualidade. E penso que vai claramente ficar. Depois, na segunda fase, aí as coisas vão ser mais difíceis, mas também mais motivantes para os miúdos, porque vai ser, de facto, jogos com mais capacidade e mais sofrimento, mas isso é que os faz crescer. Sendo uma equipa tão jovem, aliás, sendo uma das mais jovens do Campeonato de Portugal, tem, de certa forma, também surpreendido a experiência que a equipa tem conseguido ter dentro de campo? Sim, é normal. A experiência deles é com o trabalho. Jogando com estas equipas também do Campeonato de Portugal, que têm jogadores experientes, também lhe dá calo a eles para evoluírem na sua profissão. Apanha sempre muitos jogadores com muitas zonas de futebol nessas divisões e para eles é muito bom. Agora, sabemos que agora vai haver equipas com outra qualidade também e o Lisboa tem que estar preparado para esta situação. Mas isso é que os faz crescer, é essas situações, é apanhar equipas fortes também. Agora, são miúdos que têm que continuar a evoluir e só isso, jogando, é que os faz evoluir. Bortes, partilhas também desta opinião, jogando contra jogadores experientes, como é que a equipa tem também sentido isso, sendo uma das equipas mais jovens do Campeonato de Portugal? Sim, sendo nós mais jovens, procuramos sempre adaptarmos a este tipo de campeonato e também aprender com os jogos, porque só assim é que nós conseguimos aprender, jogo a jogo e jogando o máximo de jogos possíveis. E claro que também vamos aprendendo com os adversários. Sendo tu o capitão desta equipa B, que importância é que isso também tem sido para ti, seja a voz do comando dentro de campo? Sim, tem sido importante para mim, mas principalmente eu penso, tento sempre transmitir os meus ensinamentos para os meus colegas e tentar ajudá-los ao máximo, para tentar dar o melhor para a equipa. Para terminarmos, que expectativas é que tu tens? Não só para ti a nível individual, mas também para a equipa B, que vai agora também ter esse desafio da segunda volta, sobretudo no Campeonato de Portugal na próxima hora? Sim, em primeiro lugar, queremos terminar esta primeira fase em primeiro lugar. Depois, se conseguimos passar à segunda fase, eu espero que sim, fazer o melhor possível e quem sabe subimos divisão e ganharmos o Campeonato. A nível pessoal também tenho o sonho de chegar à equipa principal. Borges, muito obrigado aqui pela tua presença. Barroso, mais uma vez, muito obrigado. Está assim contado o percurso da equipa B do Campeonato de Portugal, que segue sem perder até agora, vai terminar 2020 na liderança da Série A, com 25 pontos. Já o Sporting de Braga defronta esta segunda-feira, o Boa Vista jogo para acompanhar a partidas 21 horas. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia.